Serra Molhada Formagens coloridas nos lugares que passei O sol brilhante despontava atrás da serra Clareando toda a terra, aquecendo a plantação Eu que vivia vendo tudo colorido Hoje vivo dividido pela angústia e solidão Não vejo mais gotas de orvales nas flores Passar em os multivores, revoando no espaço Nem o moncholo que batia o ano inteiro Lá no fundo do mangueiro, na curvinha do riacho Passar a cura no seu capão de taboa Circulava a lagoa desfilando imponente Era sinal de que o sol já ia vindo No voente despedindo, roubando o dia da gente Surge a noite e com ela os pirilhantes Enfeitando todo o campo, fazendo a noite criança A lua cheia, a distância iluminava E meu gado ruminava, deitado na relva mansa Aquele pé de jasmim lá no tebreu Que florava o mês inteiro, perfumando a imensidão Vive pedindo a natureza que eu volte Pra que Deus me dê mais sorte e mais amor no coração Vive pedindo a natureza que eu volte Pra que Deus me dê mais sorte e mais amor no coração Oh, 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 oh Obrigado.